Nós estamos aqui com a parceria com o Comando, alinhando as ações para que tudo aconteça da melhor forma possível, que a ideia, claro, é sempre promover o melhor para os nossos alunos, consequentemente, torná-los melhores também para a sociedade. Inicialmente já foi feito um levantamento das principais necessidades, né? Com certeza, né? A gente já está estruturando a escola para melhor atender no quesito de alimentação escolar. Os cardápios já estão todos prontos e sendo fixados nas paredes da escola para que eles tomem conhecimento do que está sendo ofertado para eles, que tipo de caloria e de estrutura alimentar que eles estão sendo adquiridos na melhor qualidade e preparado pelos técnicos da SEDUC. E também pensando na organização do espaço físico da escola para poder melhor acolhê-los. Quanto à questão de professores, tudo ok, né? Tudo ok. Não temos nenhuma necessidade. Todos os professores na casa já planejando também as ações para esse segundo semestre, para que se possa fazer um plano de ação de recomposição da aprendizagem desses alunos. Os nossos estudantes do terceiro ano estão já se preparando para a sua festa. Como é que está essa organização? Nós estamos tomando pé ainda dessa situação, mas com certeza nós iremos contribuir com eles no que for necessário para brilhantar ainda mais essa conclusão de estudo, mais uma etapa na vida deles e torcemos para que eles avancem cada vez mais. Os pais querem uma resposta bem concreta. O senhor sabe que teve toda essa movimentação dos estudantes e é legal, quando os alunos estão satisfeitos com uma direção, é natural que eles se organizem e peçam a saída. E isso não tem nenhuma possibilidade da antiga gestora retornar para a sua escola, não. É o que os pais querem, é a resposta e eu tenho que lhe perguntar isso. Bom, essa é uma ação que é de cúnio específico da gestão macro, né, da Secretaria da Educação. A orientação que eu tenho é que eu viesse para a escola, conduzisse os trabalhos da melhor forma possível, dar tranquilidade para a comunidade, não só escolar como externa também. Até onde me fui informado, essa possibilidade não existe. Ok. Daqui para frente, então, parece que os alunos começaram a entrar num rixo melhor do que estavam antes e isso, de certa forma, lhe orgulha, né, já chegando na sua administração, percebendo que os alunos estão já falando bem do senhor. Eu agradeço bem, muito por eles, eu conto a minha história para eles, de como nós trabalhamos também no Colégio Militar 2 de Julho 1, na Vila Palmeira, e em outras instituições também, com equipamentos educacionais, que nós já estamos também planejando para trazer os laboratórios de ciência. Legenda Adriana Zanotto